E aí rapaziada, puxadinha hoje aí ó, com o Braddock, um coleiro aqui ó, pretão, não sei se dá pra vocês verem daí ó É um coleiro bem preto, você já O Braddock tá só aplicando o canto aqui baixinho, e ela cantando também bem, canta rápido demais Um coleiro muito forte Pela velocidade que tá cantando galera, é um dos coleiros mais rápidos que eu já vi já nessa época aí Essas puxadas que eu tô fazendo aí Ó o Braddock tá aí ó E ali tá o coleiro solto E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A coleira está muito forte, galera, mas não está querendo descer na gala, não. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Obrigado.